Oi! E aí, Freeplay? Churubom? Bom, gente, hoje a gente vai analisar essa foto que o Dacido Freeplay postou, galera, nas redes sociais dele, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, galera. Postou essa foto, gente, que é esse spoiler que eles já postaram há alguns meses atrás, que eu acho que eu até trouxe pra vocês aqui no canal, galera. E escreveram assim, comexão, alguma coisa de espera, em breve, alguma coisa assim, tá bom, galera? O que eu acho que vai vir, galera? Eu tô, galera, achando que vai vir, finalmente, o modo de realidade aumentada pra Android, será? E eles colocaram essa foto, tipo, pra, tipo, um suspense, né? Ou talvez pode vir uma cidade nova, um novo lote, o que vocês acham que vão vir, galera? Mas eu estou tendo na minha cabeça que vai vir alguma coisa realizada em um novo modo de realidade de vida, um modo de realidade aumentada pra você. Então, eu não sei, galera, mas comentem aqui o que vocês acham que vão vir. Eles colocaram em todas as redes sociais deles, comem que são, em breve, tá? Então, deve vir na próxima atualização, alguma coisa assim. E vai ser uma coisa grande, galera, não vai ser uma coisa pequena, vai ser uma coisa grande, que todos vão se surpreender. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando, se você é novo no canal, deixa o like aqui, tá bom? Se inscreva-se no canal e comenta aqui o que você achou desse spoiler, que eu quero muito saber, tá bom? E é isso, galera. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.